Mano, eu vou meter no contrato, 421 dólares, daily. Boa caramba, lucramos bastante agora. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra fazer duas coisas muito importantes para as pessoas que me assistem e utilizam o meu cupom no csgo.net. Primeiramente, vim sortear a Carambit Lore do mês de novembro. Para as pessoas que usaram o meu cupom em novembro, participaram do sorteio da Carambit Lore. E eu vim nesse vídeo para ganhar outra skin para sortear no mês de dezembro. Mano, dezembro, em homenagem a esse ano lindo, eu não vou sortear uma faca, eu vou sortear uma luva. Então mano, ai meu Deus do céu. Fica ligado que no vídeo de hoje a gente vai ganhar uma luva para eu sortear para vocês. Então se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E verifica se o sininho está para notificar todos os vídeos. E mano, se você quer ter sorte nesse mês de dezembro, se você quer, de verdade, de coração, se você quer realizar aí todas as conquistas, deixa o like no vídeo, você vai ter sorte. Se você deixar o like, 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Parece aquelas correntes do Twitter, sabe? Deixa o like que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida, demorou? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Você se considera um especialista em esports? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores, com 128 tick rate e um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora a mesma plataforma, o link está na descrição. Foram um total de 3.046 entradas. Não é o total de usuários isso aqui, tá? Isso aqui é o total de envios de imagens, ou seja, se uma pessoa usar 30 prints, ela vai ter 30 entradas no sorteio. Então vamos lá, 3.046. Vamos colocar aqui no individual e vamos colocar aqui no site random.org 3.046. Eu vou clicar aqui em generate e vai sair o número do vencedor. E eu vou conferir se está tudo certinho, vou conferir com gringo, vou conferir se as prints estão todas ok, coisa do tipo. 3, 2, 1, generate. E o vencedor foi 1.184. Vamos ver se o 1.184 fez tudo certinho. Matheus Cardoso. Deixa eu ver aqui se ele usou o cupom realmente. O código promocional já foi usado. Cupom Saulo48 e aqui o ID dele, tudo certinho. Agora eu tenho que dar uma olhada aqui no CSGO.net para ver o perfil dele. E eu vou mandar o perfil dele para o gringo, só para ver se está tudo certinho. Aqui ó. Agrumatas, é, aparentemente tudo ok. E olha só, ele já ganhou uma AWP Asimov nessa caixa, que custa 40 centavos? 25 centavos. Ele ganhou uma AWP Asimov de 42 dólares numa caixa de 25 centavos. Olha que absurdo. Tá bom, vou mandar o perfil dele para o gringo para ver se ele realmente utilizou o cupom Saulo48. Rapidão, já volto. Conferi aqui com o gringo e realmente ele utilizou esse cupom Saulo48. Mas eu ainda tenho mais uma coisa para verificar, só para ter certeza que ele não fez nada de ilegal. Ilegal no sorteio. Porque sim, tem como, tem ilegalidades no sorteio, peraí. E eu estou conferindo todas as prints que o Matheus Cardoso mandou e realmente ele não mandou prints repetidas. Tudo uma diferente da outra, ok. 48, 44, 52, 45, 46, 47, 48. É, tudo certinho. Ele realmente foi o vencedor do sorteio. E vocês viram que ele usou vários cupons e teve várias chances de ganhar. Então, vamos enviar aqui para ele a Carambit Lory. Tá aqui, valor hoje, R$1.950, praticamente R$2.000. Eu acho que ele vai achar isso um belíssimo presente de final de ano. É. Inclusive, Matas, se der para você postar no seu Twitter ou Instagram e me marcar que recebeu a faquinha só para eu compartilhar para a galera. Porque tem gente que fica em dúvida se o sorteio é verdade ou não. Só para provar mesmo que o negócio é 100% seguro. E está feito o sorteio da Carambit do mês de novembro. Agora, a nossa meta é conseguir uma luvinha para a gente sortear no mês de dezembro. E lembrando, se você quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom SALLO53 na hora de realizar o depósito, aqui na recarga de saldo. Aí você clica aqui em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito, Bitcoin ou skins. Se você quiser depositar por boleto, você clica em Viaja 2 AP, clica em cima do boleto e coloca a quantidade que você quer depositar. 10, 20, 30 dólares. E vamos lá, vamos começar a abrir as caixinhas aqui. Estou com 500 bônus points, eu vou logo abrir 5 caixas do Falenzão e é isso mesmo. Ah, moleque, para cima. Deixa eu baixar um pouquinho o som do headset, senão ferrou. Vamos, vamos. Já vem uma luva top agora. Opa! Mano do céu! Mano, eram 3 HAL, uma luva e uma faca. Meu Deus do céu. Dá para abrir duas do Olof e... Ah, ok. Deixa eu vender tudo para ver quanto que vai dar. 421 dólares. Mano, eu vou meter no contrato. 421 dólares. Daily. Da hora a faca! Perdi cerca de 20 dólares, mas não tem importância. Agora vamos abrir a caixinha de luva aqui, mano, que eu quero pegar uma luva para sortear para vocês. Se por um acaso não vier nenhuma luva legal, eu pego aquela faca ali para sortear para vocês. Whatever. Moto Globes Boom. Uuuh! 350 dólares, foi bom para caramba. Está louco, vamos mais uma. Eu achei que tinha dado ruim, mano. Provavelmente veio o Minimal Ear. Ou o Field Tested, não sei exatamente. Agora deu ruim. Agora deu ruim para caralho. Vamos abrir uma Magic. Rapidão aqui. Papo. Deu bom, deu bom. Nice. Uma Bowie Knight. Boa demais. Ainda tenho 58 dólares. Eu vou abrir... Faz tempo que eu não abro a minha caixa. Vou abrir 4 caixas minhas no modo rápido. Deu bom. Nossa, deu bom para caramba. Vou fazer um contratão aqui. Calma aí. Colocar aqui, 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 aqui. 315 dólares. Não foi muito bom, não. Deixa eu ver como é que é essa luva. Boom, mano. Mano, se... Eu vou pegar essa luva, mano. Vou solicitar. Se ela não for muito bonita, a gente vê, eu pego a baioneta Doppler para fazer o sorteio para vocês. Ou eu sorteio a Moto Globes ou eu sorteio a baioneta Doppler. Enquanto isso, eu vou vender aqui essa freehand. 243, dá para abrir mais uma caixa de luva. Inclusive, a caixa de luva ficou muito boa depois da remasterização. Ficou muito boa mesmo. Vamos ver. Mais uma, boom. 350 dólares. Vem mais uma, boom. Imagina, veio de novo a boom, mano. Nossa, minha cabeça está estourando. Mas se eu não gravasse vídeo agora, eu não ia gravar mais. Aí ferrou. Ia ficar 3 dias sem vídeo aqui no canal. Nossa, agora foi o estouro para mim, hein? 3, 4, 3, 4. Podia vir, sei lá, uma Fire Serpent. Estava bom para caramba uma Fire Serpent. Viu uma Neonor, duas com Mishu Dragon e uma Blue Laminate. Uou! Salvou. 7, 5. Boa, caramba! Lucramos bastante agora. Vamos solicitar uma M9 Doppler aqui só para ver qual é a da fita. Vamos abrir uma Bitcoin. Será que vale os 18? Opa, uma nova notificação de troca. A luvinha veio pouco usada e vale 520 dólares. Está maluco, mano? O site, entre aspas, cobrou apenas 350 e ela vale 520 dólares. Eu só vou conferir lá no jogo qual que é mais bonito para sortear para vocês. A M9 Doppler que está chegando ou a luvinha. Inclusive, se a luvinha for muito da hora mesmo, possivelmente eu vou ficar com ela. Porque eu gosto de umas luvas diferentes e essa daqui parece ser bem diferenciada. Aí eu sorteio para vocês a M9 Baioneta Doppler, que também 400 dólares, mano. Na verdade, ela vale até um pouco mais. E já chegou também a M9. Boa, 363 dólares, na verdade. Vamos aceitar aqui também e ver lá dentro do jogo como é que ela está. Inclusive, eu tenho mais uma esquinha aqui. Deixa eu fazer um contratão com ela, mano. 5 contratos. Uou! 500 dólares! Misericórdia! É, vamos lá dentro do jogo ver minha mais skin. Dois novos itens no inventário. Vamos ver o primeirinho. M9 Doppler. Nossa, toda pretona. Que da hora, mano. E a luvinha. Boom! Bonita também, hein, mano? Ó, float 0.12. Um float meio bunda para uma minimal ir, confesso. Porém, a faquinha 0.03, mano. Que faquinha fenomenal. Deixa eu dar uma conferida nesse combo. Essa faca nova que eu vou sortear para vocês. Inclusive, para participar do sorteio da SM9 Doppler no mês de dezembro. Ó, facona irada para vocês. É só você fazer o preenchimento do formulário na descrição. É só você usar os meus cupons lá no csgo.net. Do Saulo 30 em diante. Quanto mais cupom você usar, maior é a sua chance de ganhar. E aí você manda as prints no formulário. Tá tudo aí explicadinho no formulário que tá na descrição. E aqui está o kitzinho, mano. Que faca linda. Eu pirei demais nessa M9 Doppler. Nossa, 1.600 reais. Se você quiser ganhar, link do formulário na descrição. Agora, eu pirei mesmo nessa luvinha. Olha que luva sensacional, mano. Ó, quando puxa aqui a AK. Nossa, irada demais quando puxa a Alpe. Uou. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma